Tem que ir ali atrás, eu quero estar na frente, sabe? Então, isso nem parte do Tite, nem de nada. Às vezes é só um bloqueio que eu tenho, mas que com o passar dos dias eu vou melhorar. Mas você fala isso pro Tite ou não? Fala, treinador, deixa um pouquinho mais, deixa chegar lá na frente ou não. Não, mas aí se eu fizer tudo com a minha cabeça, você pensa que a gente não ouve. Eu ouço isso todo dia. Mas faz do jeito que você quer, não faz o que o treinador tá pedindo. Só que futebol é muito mais do que só isso, né? Eu não posso botar orgulho nisso. Então, procuro fazer fielmente o que é me pedido e o Tite sabe da minha qualidade, me escolheu a dedo. Então, vamos seguindo aí que tá dando certo. Horário de treinamento, tem dia que eu chego muito cedo, tem dia que fico um pouco pertinho ali do horário do treinamento. Mas é mais essa rotina maluca mesmo. Esse cara te ajuda em alguma coisa ou nada? Ajuda. Ele dá uns toques ou ele só te sacaneia? Dá, dá, dá. Todo mundo dá um toque ali, né? Os caras tão sempre... Pra que não haja erros. Não chega atrasado, não paga a caixinha. Não, quem sacaneia mais é o Endo. O Endo sacaneia todo mundo. Por quê? O que ele vai dar? Não, ele é um... Mas ele é sério? É só tipo? Ah, dando investiário, aquele ali é o pior que tem. Pode ser em nível de mídia, né? Até de número de torcedores, porque o Corinthians é o Brasil inteiro. Sabe que o torcedor do Corinthians e do fórum tá em todo canto. Então, talvez a diferença seja essa, mas na prática ali eles são bem similares. O que eu acho mais impressionante hoje, assim, mas eu não sei até que ponto vocês acham que é isso também. O que tem mais me impressionado em relação à torcedora do Corinthians nesses últimos tempos, e eu tenho batido muito nessa tecla, é a média de público. Que é a capacidade que o Corinthians conseguiu de lotar o estádio de Itaquera. Quando o Corinthians ia mudar do Pacaembu pra Itaquera, muita gente achava que a distância ia dificultar pras pessoas irem pra lá. O Corinthians de 82, com Socrates, Cadagrande e Birubiru, tinha a média de público de 24 mil por jogo. Hoje, no Campeonato Paulista, que a gente passa o ano inteiro dizendo que não vale nada, tem 30 mil pessoas por jogo, todos, sábado à noite, domingo à tarde, sábado à tarde. Vocês, jogadores, vocês comentam sobre isso também ou não? Ah, é exemplar, né? Eu acho que isso valoriza cada vez mais o futebol, o espetáculo, né? Acho que você, aí num jogo de sábado, 4 horas, no domingo, ou seja, quarta-feira, 11 horas da noite, você vê o estádio cheio, isso é gratificante, né? E você vê, independente do adversário que a equipe vai jogar, você vê a torcida empurrando, estádio cheio, como o PVC falou, é uma coisa que muitos diziam que não se tem valor, mas a torcida está ali, está empurrando, está ajudando, né? Então, acho que isso é muito bom. Ó, nós vamos fazer...